Dois frequentadores de uma academia no centro de Belo Horizonte se envolveram em uma briga após um debochar do outro durante um exercício de musculação. Alunos e funcionários tentaram separar os agressores. O caso foi registrado pela polícia no final da tarde de ontem, 24. Aos policiais, um dos envolvidos na confusão, de 20 anos, disse que é cliente da academia há algum tempo e já tinha tido um outro desentendimento com o mesmo rapaz. Desde então, os dois não conversavam. Ainda em depoimento, o frequentador disse que havia percebido que o outro homem estava olhando e debochando enquanto ele fazia exercícios de musculação. Em seguida, ainda segundo a versão do aluno à polícia, esse rapaz que estaria debochando dele partiu para cima, iniciando a pancadaria, que depois teve agressões mútuas. O rapaz suspeito de debochar e iniciar a briga fugiu. O outro estava com uma lesão no rosto, mas recusou atendimento médico. Badiado, dormiu! Pera? Para! 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 A CIDADE NO BRASIL